Eu nem matei ninguém? Eu nem tava envolvido nisso daí? Tá, você foi junto com esse, o Paulo Negociador, meu Deus. Nossa, você tá me levando por engano, meu colega. Poxa, que nem essa aqui, pior desorgemada. Você tá levando por engano, cara, isso é engano. Não tamo, Paulo Negociador. Tentou me dar machadada ainda, o Paulo Negociador, seus bandidos. Tá doido que você tenta dar machadada? Doutor, essa aqui, ó, propina aí. Não, 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 não. Não, 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 não. Que isso? Ah! Ah! Eu tô looooodo! Eu tô looooodo! Ah! 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 Isso aí que tem que enjurrar essa delegacia, esses vagabundos. Vem, 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 vem que eu tô loo! Vem que eu tô loo! Ah! Só do homem! Ah! Só do homem! Ah! Ah! Atira só pra o Valecendo, porque tu não vai com mais nada com ele, seu filho, não. Tá mais parado em um lado. Ah!